Se eu te curto com a rainwater, se eu te curto com a rainwater, eu te curto com a rainwater, eu te curto com a rainwater... Ateita... Ô, co- Calma, o pau! Só um dedo de pico, mano! Próxima vez, mano? Pega no meu pau, cara! Tô tão acertado, hein! Não, foi não. Tá um clima chato. Preciso de desculpar ali, mano. Passei de um limite. Juro que eu... Tá bom, mãe. Será o fim dos trapalhões? Por uma dedadinha no cu? Eu não quero, mas eu fiquei chateado sério. Que coisa é essa, caralho? É sério. Você fica pedindo uma oportunidade pro Fred quando você gama. Eu fico chateado, né? Então sai do estúdio. Eu vou sair. Sai do estúdio. Chico. É verdade, Fred. Eu não gosto. Volta pro estúdio. Aí, Chico, seu arrombado. Se não colar aqui agora, eu vou ficar putasso com você de verdade. Se você não colar aí, eu vou ficar putasso com você de verdade, hein? Ficou chateado do caralho. Desce aí nessa porra, mano. Aí já vi que eu sou a gente não vou. Não é, mano. É. Quando real, meu amor, fui chateado. Senta aqui, Chiquinho, hein? Conta toda a história. O que aconteceu? Eu fui fazer um negócio pra brincar. Passei do limite. O que que você era? Enfiei o dedo no cu do pau. Você quer descontar, Paulo? Ah, eu acho injusto. Tá, mano. Tipo, era isso que eu queria que a gente tivesse feito desde o começo. Você já tá virando? Gente, mano. Entendeu? Não tem problema, mano. Só um choquinho. Só uma posição cinco de reflexão e alguns conceitos antes estabelecidos desde o que falha aqui no porque é claro que se mondia no enano, får deixaщica organização... Por favor, o que você pode darem um século? Então aqui, depois dit, bom.